Para Praia Para pensar e de falar Que hoje O seu coração é meu Esquece tudo o que falou Nada mais Lhe pertencer Aquele carinho Aonde está Aquela paixão Não foi Pra sempre Como prometeu Pra sempre Aos pés de Deus Agora O mundo lá fora me levou Pra outro lugar Onde você não está Onde você Não chegará E com você Não vou mais contar Dispensar E deixe 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 Onde você não está, onde você não chegará E com você não vou mais contar Não vou mais Não vou mais Vou mais Me deixar 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 Me deixar